Olá! Se você gosta de atividade física, já deve ter ouvido falar em alimentação ou suplementação para o pré-treino. Neste vídeo, vou falar sobre um suplemento especial da Pura Vida, que pode ajudar a levar seus treinos para outro nível. Meu nome é Jéssica, sou nutricionista da Pura Vida. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora mesmo e ative os sininhos para notificação. Vou apresentar o pré-workout da Pura Vida, um pré-treino com ingredientes cuidadosamente selecionados para ajudar na disposição e na qualidade das sessões de exercícios. Você que está assistindo, já pratica atividade física? Qual ou quais? Já experimentou o pré-workout da Pura Vida? Comente aqui embaixo os resultados. Para aqueles que ainda não se exercitam e precisam de um estímulo, sugiro assistir os vídeos aqui no canal da Pura Vida sobre os benefícios do exercício para as diversas áreas da saúde. Por exemplo, temos um que aborda a relação entre atividade física e saúde mental, com Marcelo Carvalho e Alessandra Feltri. Estudos sobre Nutrient Time, ou seja, a influência do momento da ingestão de determinados nutrientes para o resultado no corpo, destacam a importância de uma boa combinação de nutrientes em momentos estratégicos do dia para otimizar o ganho de força muscular, composição corporal e performance. O período que precede o treino é um desses momentos estratégicos, por isso a Pura Vida desenvolveu o pré-workout, fórmula que traz a combinação ideal de ingredientes para sua rotina pré-treino. Beta-alanina, cafeína, arginina, beterraba, cipó-guaraná, vitamina D, niacina, magnésio e outros ingredientes. Com o sabor natural da framboesa com limão, uma poderosa sinergia para o funcionamento muscular, o metabolismo energético, síntese de proteínas, aumento do estado de alerta e aumento no desempenho de exercícios físicos de resistência. O pré-workout pode ser utilizado antes de qualquer modalidade de atividade física, musculação, corrida, crossfit, natação, dentre outras. A recomendação é misturar um scoop, colher medida de 10 gramas em 300 ml de água, por volta de 15 minutos antes do treino. Não deixe de conhecer o nosso canal do YouTube, que já está com dezenas de vídeos sobre os mais variados assuntos do universo da saúde e nutrição. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto